Olá, sou o coach financeiro Nathanael Buogo da Inteligência Aplicada e hoje vou falar como cuidar do seu dinheiro. Seguem algumas dicas. Primeiro, gaste seu dinheiro com sabedoria. Segunda, faça seu orçamento. Terceira, domine seu dinheiro, senão ele vai dominar você. Quarta, trace um plano mensal de investimento. Se sozinho sente dificuldades para cuidar do seu dinheiro, procure auxílio com mentor financeiro para lhe ajudar. O que está esperando? Entre em contato e vamos juntos cuidar e aprender a rentabilizar o seu dinheiro.